Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. A polícia conseguiu prender dois homens suspeitos de matar várias pessoas por encomenda aqui na capital. Eles tendiam ligação com uma facção criminosa. Caio Monteiro e Everton de Souza, o Chulé, são pistoleiros e cometeram diversos homicídios na capital. Eles tinham formado uma equipe, que se chamava Trembala, composta por aproximadamente seis pessoas. Nós prendemos dois, outros estão comandados de prisão e um deles já morreu também. Everton e Caio são acusados de 15 homicídios e assumiram a maioria dos assassinatos. Um deles foi em outubro de 2015, quando a dupla torturou um outro integrante de uma facção. Os criminosos cortaram várias partes do corpo da vítima, cerraram a perna dele e o enterraram de cabeça para baixo. De acordo com a polícia, Everton e Caio pertenciam à facção criminosa Família do Norte. Todas as mortes eram encomendadas. Para execução, eles recebiam valor em dinheiro, de 500 a 800 reais. Essa equipe ficava a serviço da facção criminosa que atua em nosso estado. Inclusive, ele relatou também que cometeu homicídio agora, nesse ano de 2017, em Oriximinar, no Pará. O qual foi um duplo homicídio ocorrido lá. Nós já estamos, inclusive, em contato com a delegacia para passar todas as outubas para que possa agilizar nos procedimentos dele. O qual esses dois indivíduos pertenciam a outra organização criminosa, que também atua aqui, que tem sempre esses conflitos junto com o FDN e o PCC. Os dois foram indiciados por homicídio e organização criminosa. Everton também vai responder por roubo majorado. Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. E no Tarumã, um homem ainda não identificado foi encontrado morto na comunidade Parque Riachuelo. A vítima caminhava pela rua quando foi abordada por assaltantes e assassinada. E o pedreiro Márcio Mendes da Silva, de 29 anos, morreu no pronto-socorro 28 de agosto, depois de ter sido baleado dentro da própria casa, na comunidade Ismael Aziz. A polícia suspeita de acerto de contas, porque a vítima tinha envolvimento com drogas e também já respondia por homicídio. Uma menina de dois anos morreu vítima de pneumonia. A polícia investiga o caso porque a equipe médica denunciou que ela pode ter sido vítima de estupro. O repórter Juscelio Paiva traz os detalhes. Pois é, foi isso mesmo. A menina morreu hoje de manhã aqui no hospital e pronto-socorro Delfina Aziz, na zona norte de Manaus, vítima de pneumonia. Ela deu entrada na última segunda-feira sentindo fortes dores pulmonares. E durante o diagnóstico, a equipe médica suspeitou de que ela havia sido violentada sexualmente e acionou a polícia civil. A delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente comunicou que foi informada do caso ainda hoje e já iniciou as investigações. Mas de acordo com a delegada Juliana Tuma, titular da DEPCA, ainda é muito cedo para afirmar qualquer suspeita sobre a violência sexual e somente os exames vão apontar os exames que devem sair aí os resultados num período de 30 dias. A delegada, nesse primeiro momento, não quis comentar sobre o caso porque, segundo ela, ainda deve fazer diligências para tentar descobrir realmente o que aconteceu com a menina. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal e a nossa equipe veio até o hospital, mas não conseguimos falar com nenhum familiar. Eu volto com você ao estúdio. A Avenida Lores Cordovil, ali no entorno do Sambódromo, continua interditada. É que as obras de reconstrução da ponte que passa por sobre o Igarapé devem durar pelo menos três meses. Na Lores Cordovil, bairro Alvorada, as obras estão em andamento. É que a ponte da avenida cedeu por causa das fortes chuvas. Nós estamos demolindo a estrutura existente para construir uma nova agora de estrutura de concreto, com cortina de concreto armado e tabuleiro todo armado, seguindo o padrão da ponte lateral, já existente lá também. A antiga ponte aqui da Avenida Lores Cordovil já foi demolida para que comecem os trabalhos de limpeza do Igarapé dos franceses, que ficou assoreado por conta do acúmulo de lixo. Sempre que chove, ele transborda. De acordo com a Seminf, outras pontes antigas, de estrutura antigas como essa, devem ganhar reforços nos próximos dias. Ao todo, são mais de 100 aqui na capital. O trecho deve ficar interditado até a conclusão da obra daqui a dois meses. Depois disso, a Seminf deve trabalhar mais 30 dias para concluir as obras no entorno da via. Ao todo, vão ser três meses de trabalho. Os motoristas dizem que preferem fugir da avenida e pegar rotas alternativas. O risco é maior, né? Ainda mais com toda a cratera. Aí fica muito complicado o trânsito para cá. Por lá o senhor não vai passar? Não. A gente evita outro caminho. Não tem jeito não. Aí está só o buraco, passou, cai, mano. Acidente, não tem para onde correr, não. Se ficar desse jeito aí é pior. Não tem como a gente andar mais. Dá medo? E muito. Este é o mesmo Igarapé que causou a abertura da cratera na avenida Torquato Tapajós no início do mês. E já começa também a provocar estragos na estrada dos franceses. Este trecho já está com o asfalto desnivelado. Sete mil policiais vão reforçar a segurança na capital e no interior nesse feriado prolongado de Tiradentes. Além de policiais militares, homens do Corpo de Bombeiros também vão participar da Operação Tiradentes. As ações começam na sexta-feira, feriado de Tiradentes. Elas foram divididas em duas fases. Na primeira, vão ser realizadas barreiras policiais de fiscalização e redução de velocidade. Na segunda, a prioridade vai ser combater a criminalidade. Nós estaremos, tanto na capital como no interior, com quase 7.400 policiais militares trabalhando nesses quatro dias de operação. A primeira fase é a fase de fiscalização, de acompanhamento, com barreiras móveis. E na segunda fase é a fase de fiscalização nos bares, a fiscalização também nos becos e nas vielas da nossa cidade. Balneários, casas de shows e os terminais rodoviários e fluviais também estão incluídos na ação. O Corpo de Bombeiros está com uma equipe já aposta para fazer fiscalizações. Fiscalizações, fiscalizações essas em lugares de grande aglomeração de público, casas noturnas, comércios. Nós vamos estar trabalhando também com a parte de prevenção aquática, né? Onde nós vamos estar fazendo a salvaguarda das vidas das pessoas que frequentam os nossos balneários públicos. A Operação Tiradentes termina na madrugada de segunda-feira. Moradores de Iranduba estão preocupados, curiosos também com a chegada de muçulmanos ao município. Um grupo de paquistaneses veio ao Amazonas divulgar o islamismo. O olhar curioso dos moradores de Iranduba diz tudo. É uma surpresa que eu nunca vi não, é? Não é normal mesmo não. Causa surpresa? Tô. Os muçulmanos são do Paquistão. Pela cidade tentam se comunicar com as pessoas. Eu não entendi, foi nada, que eles falam mais enrolado de que nós todos juntos. É, chega a ser engraçado. Mas os paquistaneses são sérios. Tentei entrevistar um deles. Do you speak English? No. No? Árabe. Árabe? You speak Arabic. Os muçulmanos não gostam de ser filmados. O visual diferente tem até causado medo. A gente acha uma coisa estranha porque a gente nunca vê esse tipo de pessoa por aqui, né? No Iranduba. Então é difícil pra gente acreditar, porque a gente tá imaginando coisas que acontecem por aí que a gente só vê na TV. Este rapaz conseguiu conversar com um deles. Ele perguntou se tinha alguma mesquita aqui. Eu falei que não, só em Manaus, em inglês, né? A gente tava conversando. Os oito muçulmanos estão aqui no Brasil há três semanas. Eles vieram de Manaus, aqui para o município de Iranduba, de ônibus, e conseguiram refúgio debaixo deste jambeiro, em frente desta casa. Agora eles dizem que querem ir para outra cidade daqui do estado. A dona da casa disse que os paquistaneses pediram para ficar por aqui por enquanto. Só depois eles devem seguir para Manacapuru. Chegou um que fala a nossa língua, né? Aí ele pediu pra ficar aí. Este muçulmano diz que o grupo quer divulgar o islamismo. Não sei religião, islam. Não sei, musulmanos. Não sei, não sei, Deus nome, Allah. A presença deles causou sentimentos diferentes. Seu Deucrides, por exemplo, decidiu garantir uma selfie com eles. Eu fui passando, eu tirei uma foto, eles não gostaram de vir comigo, né? Dizem que não gostaram. E aí, quando eu comecei a conversar com eles, na bate-papo, né? Você é porque eles não falam contigo, entendeu? Depois do Amazonas, os paquistaneses querem ir para Belém do Pará. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. O Boletim Tempo Obrigado.